Se tinha na época os campeonatos presenciais, nosso sonho era os campeonatos presenciais. Eu filmava eu jogando e postava no canal pra zoar com meus amigos. Nossa, olha essa jogada que eu fiz. Era só isso o meu canal. Com isso, mano, eu aprendi a editar, mais ou menos. Aprendi a upar o vídeo no YouTube, que pra mim já era uma novidade. E beleza, soltei uns dois vídeos. Que ano é isso? 2012. Mano. 2012. E aí, em 2014, eu fui pra BGS. Por causa dos jogos que no ano anterior tinha o stand da Level Up, que era a que fazia o que cuidava do jogo. E tinha uns campeonatos lá que você ganhava prêmios. E, mano, eu falei, que doido. Eu vou lá jogar esses campeonatos. Você ganha mouse, ganha teclado. Eu falei, mano, vou. Eu jogava bem, falei, vou. E chegando lá, não teve os campeonatos. Teve até um outro jogo na época que eu ganhei. Eu ganhei o mouse, o teclado, uns negocinhos subindo o palco pra jogar. E olha pra você ver que doideira. Tinha o stand que tava dando campeonato. Falaram assim, olha, sei lá, 80 meninas. É, eu escolho pra eu jogar o campeonato. Ela falou assim, ó, quem tiver o nome mais tosco vai subir aqui no palco pra jogar. Ah, para. Eu já levantei minha identidade assim. O cara olhou assim. Nossa, seu nome é tosco mesmo. Pó vim, pó vim. Pó einaldo, né, mano? Nome feio. Einaldo, mano. Os caras estão ruins. Paia, paia. Einaldo é diferente. Einaldo é nome de tio. Einaldo é o Ronaldo que deu errado. Você não vê uma criança com o nome de Einaldo. Você já imagina um vô. É. Tá ligado? Você não ficou puto com a tua mãe? Mano, eu sofri muito bullying na escola por causa do meu nome. Ah, sério? Não, também não é que ele é tão ruim pra sofrer bullying. Ele só é diferente. Você tem uma ideia. Mas é nome de velho, mano. É. Bullinho nunca soube. Uma moda de fato. O pessoal zoava, tal, mas eu zoava de volta. Esse é o Einaldo. Uma vez, mano, a professora tirou um ponto por causa do meu nome. Você acredita? Não. Eu tinha entrado na escola, era novato. Aí eu escrevi, tipo, Einaldo no negócio. Aí tava lá, menos... Tinha um vídeo no meu canal que eu falei disso. Ela pensou que você zoou? Achei que era Ronaldo. E eu te escrevi o nome errado. Ela deu menos um ponto e circulou, tal. Botou uma certa no meu nome. Eu fiquei muito boado. Aí tá vendo? Eu fiz uma piada, então funcionou. Falei, é o Ronaldo que deu errado. Mas você não falou pra ela, falou, meu nome é Einaldo? Aí depois eu falei. Minha mãe foi reclamar na escola, tipo assim, porque realmente era uma parada. Na chamada, chegou um momento da minha vida que eu falei, mano, eu não vou responder enquanto eu falo meu nome certo. Ficava lá. Edinaldo. Edilson. Eu chamava 300 nomes. E eu calado. Aí um aluno falou, é Einaldo, professora. Aí eu falei, ah, eu tô aqui. Então por que você não respondeu? Pô, você não falou meu nome certo. Nossa, mas é fácil de ler também. É só um E na frente do Naldo. Pra você ter uma ideia, mano, eu acho que meu canal demorou a crescer, sabe por quê? Durante os quatro primeiros anos do meu canal, você jogava Einaldinho, o YouTube corrigia pra Ronaldinho. Aí ficava Ronaldinho, best skills. Highlights. Nunca. Eu demorei, foi papo de uns cinco anos pro meu canal aparecer Einaldinho e não corrigir. Porque mudava pra Ronaldinho sempre, mano. Sempre, sempre, sempre. E era uma treta. Mas pera que eu tava falando, a da BGS. O cara disputando, viu, com o Ronaldinho, você não ia ganhar, mano. E demorou uma vida pro YouTube entender, tá ligado? Entender que tinha um canal com esse nome.